Oi, tá sensacional Oi, vem com nós menina É o piquinei, manda na putaria Oi, tá sensacional Oi, vem com nós menina É o piquinei, manda na putaria Desce, rebola e quica, se passa por atleta Desce, rebola e quica, se passa por atleta Vem rebolando, vou na piroquereta Vem rebolando, vou na piroquereta Desce, rebola e quica, se passa por atleta Desce, rebola e quica, se passa por atleta Oi, vem rebolando, vou na piroquereta Oi, vem rebolando, vou na piroquereta Oi, tá sensacional Oi, vem com nós menina É o piquinei, manda na putaria Oi, tá sensacional Oi, vem com nós menina É o piquinei, manda na putaria Desce, rebola e quica, se passa por atleta Desce, rebola e quica, se passa por atleta Vem rebolando, vou na piroquereta Vem rebolando, vou na piroquereta Desce, rebola e quica, se passa por atleta Desce, rebola e quica, se passa por atleta Oi, vem rebolando, vou na piroquereta Oi, vem rebolando, vou na piroquereta Oi, vem rebolando, vou na piroquereta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau